O Centro Municipal de Convivência recebe todas as quartas-feiras a alegria de um público que contribuiu no passado no desenvolvimento de Nova Mutum e hoje aproveitam seus momentos de uma forma descontraída. Para o Clube dos Idosos é reviver, porque o que tu espera depois de uma idade em diante, né? Tu espera apoio da família, né? E aqui a gente é uma grande família. A gente é apoiado por todos, a gente é querido por todos. A gente tem que ser querido também, né? Aqui a gente revive. Não pode ficar em casa só, cabra se baixa, né? E vem aqui, se encontra todo mundo, briga com todo mundo, dá risada. Isso que importa da vida da gente. O Clube é reviver. Reviver mais uns anos. Já fui presidente, já fui tesoureira, hoje sua rainha. O dia 28 de outubro vou concorrer ao regional no Ipiranga do Norte. Então, para mim, isso é uma vida nova, cada vez mais nova, em vez de envelhecer. As atividades são diversas. O companheirismo, o bate-papo, além das rodas formadas pelos associados, chamam bastante atenção. É muito importante, só o fato da gente vir aqui no Clube dos Idosos, fazer amizade, conversar, brincar, não ficar dentro de casa para, como é que se diz, fazer uma, ter uma depressão. Aqui é muito bom. Tem que vir, eu convido todos os idosos. A partir de 50 anos, já podem associar e vir participar do Clube dos Idosos. Será bem-vindo. Hoje nós temos até, inclusive, visita de São José do Rio Claro. Para nós é muito importante. Quanto mais pessoas vier, melhor para nós. É muito gostoso. Tem lanche à tarde, tem jogo de baralho, tem de bocha, tem conversas, risadas, brincadeiras. Tudo isso. Vale ressaltar também que outras ações acontecem. Hoje é o baile, mas vocês têm vários outros encontros. Sim, a gente até sai de outros encontros, temos bailes. A gente sai para os municípios vizinhos, a gente sai para vários lugares. É muito bom, no final do ano tem a viagem. Então, inclui tudo. Faz poucos dias a gente foi lá para o Parque das Águas. Então, são muitos dias que a gente interage com as pessoas. É muito bom isso aí, para as pessoas saírem do dia a dia. Se falando dos participantes de São José do Rio Claro, encontramos os amigos José e Dona Helena. Amizade que dura 45 anos. Uma coisa importante, porque eu vou te falar, se nós não gostarmos de estar aqui, nós não vim nessa instância para nós festarmos aqui com vocês. Não é mesmo? Para nós é uma beleza. Nós não vim sempre, porque a instância é meio longa, né? Mas quando tem uma forguinha, nós vim. Vem eu, vem minha patrôa, vem ela, vem meus colegas que estão aí. Nós vim. Dona Helena, 45 anos de amizades, desde os 45 anos que a senhora participa. Para a senhora, o que é estar envolvida nesse meio, com essas pessoas, ao lado do seu amigo, ao lado de vários amigos que vieram de São José para cá? Assim, como assim? Eu me sinto muito feliz em conhecer ele há muitos anos, participar lá do nosso projeto e daqui também, que eu amo aqui. Muito bom. Qual o recado que a senhora deixa para aquelas pessoas que estão em casa e que não participam de nenhuma ação? Ah, eu prefiro que eles venham para cá e sejam bem-vindos como nós somos, como sempre que nós vêm aqui, né? E lá também, se eles forem tudo bem-vindos, mas eu desejava que eles estivessem aqui com a gente. Obrigado.